Salve, torcida! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Careca Vascaíno. Galera, a vitória é muito importante hoje do Vasco. Desculpa aí tudo isso aqui, cara. Eu peguei essa virose aí. Porra, eu tô arriado, febre direto. Mas, enfim, não podia deixar de vir aqui comentar essa vitória que, pra mim, foi o melhor jogo do Vasco que eu assisti nesse ano. Foi o melhor jogo do Vasco. O Vasco jogou muito bem contra a portuguesa. É claro que é um time fraco e tem que ser desse jeito. O Vasco, quando pegar esses times, tem que acontecer isso, irmão. O Vasco tem que golear, tem que ganhar bem. E hoje foi o que aconteceu. Excelente partida do Paie. Jogou demais hoje, demais mesmo. Será que eu vou ter que pagar a camisa no final do ano pro Paie? Bota aqui nos comentários. São cinco camisas que eu prometi caso esses jogadores se destacassem nesse ano de 2024. Paie, Verrete, David, PH, qual foi o outro? E o Rorras, o Rorras. Então, assim, eu acho que pelo menos umas três ou quatro camisas dessas no final do ano eu vou ter que pagar. Tomara, né? Tomara que eu paga. Porque se esses caras continuarem jogando assim, continuarem jogando bem, evoluindo, no final só quem tem a ganhar é o Vasco e vocês, né? Que vai ter aí uns cinco sorteios ou mais de camisas do Vasco. Galera, eu vou tentar ser breve porque tá ruim até pra falar. O Vasco foi muito superior no primeiro e no segundo tempo. Acredito muito que pelo gol que o Vasco fez logo no início do jogo, aí a portuguesa se abriu mais. Não ficou aquele jogo truncado que o Vasco não gosta de jogar. O time pequeno fechadinho. E aí o Vasco tem que propor o jogo e não consegue. Foi um jogo diferente. A portuguesa teve que vir pra cima, deu espaço. E aí o Vasco consegue, porra, jogar da sua melhor maneira, né? O Paeiro, um dia muito inspirado, fez gol, deu passe. Cara, jogou muito, né? A verdade seja dita, jogou muito hoje. E quem sabe, né? Já falei isso aqui e eu falo essas coisas. A galera acha que eu tô de sacanagem, que eu tô zoando. Não tô não, cara. O Paeiro vai fazer 37 anos agora em março. E ele não tem um título na sua carreira. Se ele ganhasse um título, né? Porque ele deve parar de jogar depois que sair do Vasco. Se ele ganhar um título e esse título for no Vasco, cara, isso vai ser muito bom pro clube. Eu falo isso e a pessoa acha que eu tô zoando, mas não tô não, cara. Se o Paeiro, que não tem um título na sua carreira, ganhar esse título jogando pelo Vasco, isso vai ser muito bom para o Vasco, cara. Eu falo isso e as pessoas acham que eu tô zoando. Não, não tô, cara. Tô falando a realidade, pô. Pensa se não será. Aí a galera acha que eu tô zoando. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Antes do jogo Vasco e Portuguesa, aconteceu Fluminense e Botafogo. Fluminense entrou ali com o time reserva. Perdeu, bem feito. Perdeu pro Botafogo. Pô, 4x2. E o Vasco entrou tendo que ganhar o jogo contra a Portuguesa, né? E, enfim, a gente ganhou e ganhamos muito bem. O Vasco vem de um 3x1 contra o Marcílio Dias. A gente venceu o Marcílio Dias por 3x1. Agora a gente vence a Portuguesa por 4x0. O time tá mostrando, sim, uma evolução muito grande. Falta é peça de reposição, né, cara? Os 11 titulares são um time regular, tá? Regular. Não vou dizer que o time é bom, não, porque não é, cara. Eu ainda vejo muita falha no time do Vasco. Principalmente pra você jogar um campeonato brasileiro. E a gente não tem. Você vê que quando muda, cara, quando sai um titular e entra em reserva, puta que pariu, o Praxedes ainda entra nesse time do Vasco. Enfim, fazer o quê, né? Faltam apenas 4 dias pra gente encerrar a janela de transferência, essa primeira janela, e o Vasco provavelmente... Porra, tá foda. Tá foda essa gripe. Mas assim, ó, eu acredito que a 777 não vai contratar mais ninguém. Hoje é dia 3, se encerra no dia 7 a janela de transferência. Dizem que vai vir, né? Dizem que tem um monte. Já falaram de uns 5, 6 jogadores aí. Vamos ver, né? Vamos aguardar. O Vasco quinta-feira agora joga contra o Água Santa. Dentro de São Januário, acredito que o Vasco vai passar também de fase da Copa do Brasil com tranquilidade. E aí a gente afasta, né? Um fantasma de dois anos que está sendo eliminado na segunda fase da Copa do Brasil. Eu acho que esse ano o Vasco tem todas as condições de avançar na segunda fase da Copa do Brasil, coisa que a gente não fez nem em 2022, nem em 2023. Eu acho que nesse ano de 2024 a gente consegue avançar, sim. Jogo único, dentro de São Januário, não tem a vantagem do empate, mas, pô, você tá jogando em casa ali com a pôr da sua torcida. E no domingo, né? No domingo, o primeiro jogo das semifinais contra o Nova Iguaçu, que é uma pedra no sapato, né, cara? Nova Iguaçu é a revelação desse campeonato carioca desse ano, de 2024. Tá fazendo bons jogos. Pô, se classificou na Copa do Brasil vencendo de 8 a 0. Mas que o Vasco também é favorito. Apesar de nós termos perdido no mesmo campeonato carioca deles por 2 a 0. Mas o Vasco é o franco favorito. O Vasco jogando contra esses times aí, galera, ele sempre será favorito. Sempre. O Nova Iguaçu só tem uma derrota no campeonato, se eu não me engano. Fluminense. Eles perderam pro Fluminense. Quarta rodada, se eu não estiver enganado, por 3 a 0. Só tem essa derrota. O Nova Iguaçu é a revelação do campeonato carioca. É um jogo chato, não vai ser um jogo fácil. Mas o Vasco sempre será favorito. A camisa pesa e pesa muito. Espero que isso se prevaleça dentro de campo. Galera, vou lá, tá? Vou lá que tá difícil pra caramba. Tamo junto. Se eu não voltar no decorrer dessa semana, vocês sabem que é por causa dessa gripe. Não dá, galera. Não dá mesmo. Tamo junto. Forte abraço. Fui. Depois eu volto aí. Tamo junto.